Olá, meu povo! É carnaval, como vocês podem ver aqui atrás. E o vídeo de hoje é isso mesmo. Então, antes de começar, antes de falar qualquer coisa aqui sobre o que é o vídeo, para mostrar qualquer coisa para vocês, eu quero te convidar para conhecer as minhas redes sociais, que vão estar passando aqui embaixo. Me sigam em todas elas, para você acompanhar tudinho em primeira mão. Não esqueça de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica aqui no início do canal. Clicar no gostei no vídeo já agora, no começo, para depois você não esquecer. E se inscrever aqui no canal para você receber todos os vídeos em primeira mão. Bora assistir o vídeo. O vídeo de hoje vai ser dicas de fantasias para o carnaval para pessoas gravidinhas, né? Eu estou aqui, já estou aí quase parindo e não vou poder curtir tanto o carnaval. Mas eu não podia deixar de deixar para vocês aqui dicas de fantasias que você mesmo pode fazer em casa e que é muito fácil de fazer. Então, bora aprender as fantasias de carnaval para a gente grávida ou para a gente barriguda também. Por que não? Tipo, barriguinha de cerveja para homem. Fica a dica. Então, bora aprender. Para fazer essa fantasia, a gente vai precisar basicamente de pincéis, tamanhos e espessuras diferentes e tinta guache, quantas você tiver, todas as cores possíveis que você arranjar. E vamos começar a folia! Vamos começar com a nossa primeira fantasia. A gente vai fazer uma misturinha do vermelho com amarelo para formar o laranja e vamos usar o preto também. O laranja você vai pegar, fazer um círculo em toda a sua barriga aí nesse pedaço central. Eu botei a roupa antes, então a tinta barroa na blusa, então tome bastante cuidado. E você pode usar a ajuda de um espelho também, porque eu já não enxergo a parte de baixo da minha barriga. Espera secar um pouquinho e faz a parte preta. Para fazer a parte preta, você vai só fazer uma cruz assim no meio, uma em cima, uma vertical, uma diagonal e depois um meio círculo, uma semi-lua assim do lado. Já está pronta a sua bola de basquete, gente! Muito fácil, né? Agora você pode se divertir jogando, só que não, né? E para completar esse primeiro look, eu escolhi essa blusinha assim, que tem carinha de jogador de basquete, pode ser uma blusa com número e tal, e um shortinho de elástico preto básico, que super combinou. Sim, bora que por aqui o carnaval não para não, vamos para o nosso segundo look. Nós vamos usar o verde, o branco, o preto e o azul. Você vai começar fazendo assim, esse formato de olho, mais ou menos, uma meia-lua, em cima, nessa parte do umbigo, e mais acima da barriga. Esse de cima você vai preencher com branco, e o de baixo você vai fazer como se fosse um zig-zagzinho, que é para fazer uns dentinhos. O de cima nós vamos fazer uma bolinha azul, e pintar uma outra bolinha preta no meio, para fechar o olho. E para finalizar a barriga, nós vamos fazer esse círculo todinho de verde, e preencher ele todinho pintadinho de verde. Não, não é o Hulk, é o Mike do Monstros S.A. Se você for fã de Monstros S.A., assim como eu, vai saber quem é. E eu pintei as mãos também, para poder ficar mais carinha de assustador, que ele só tem esse rostinho e essas mãozinhas, então ficou super legal. E o preto, ele dá esse efeito de apagar a gente. E para a terceira fantasia de hoje, nós vamos precisar de vermelho, e branco, e preto. Você vai começar com o preto, assim, fazendo como se fosse tipo um cinto no meio. Um risco, uma bolinha, e um outro traço. Depois você engrossa um pouquinho, para ele ficar mais aparente. E depois nós vamos fechar essa parte de cima, com o semicírculo vermelho, e preencher ele todinho. E depois vamos fechar a parte de baixo, do mesmo jeito que a gente fez em cima, de branco. E depois que a gente preencher tudo, a gente ainda vai pintar essa bolinha do meio de branco. E tá pronta a nossa Pokébola! O Pokémon foi sucesso esse ano, o Pokémon Go joguinho. E claro que a gente tinha que ter essa fantasia no carnaval. E para o look, eu usei essa roupinha que parece a roupa do Ash, que a roupa dele é um jeans, assim, um azul, e a blusa dele é meio azul listrada. Então eu achei que super combinou. Chegamos à quarta e última fantasia aqui do vídeo, mas a folia não acabou não, e o carnaval está só começando. Para esse, nós vamos usar todas as cores que você tiver possível na sua vida. Vamos começar dividindo aí a barriga no meio, mais ou menos no meio, né? A parte de cima é maior do que a parte de baixo. Aí você vai fazer a parte de cima branco, e a parte de baixo um semicírculo rosa. Vai escrever a palavra Kinder Ovo com surpresa, e prontinho, está pronto. Ai que delícia, deu até vontade de comer um Kinder Ovo. E para esse look, eu usei um croppedzinho laranja, prendi o cabelo meio termo, e usei um shortinho rosa, para ficar bem coloridinho da cor do Kinder Ovo mesmo. E aí, gente? Muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então, por favor, taca o dedo aqui no like, compartilha com o povo todo, para todo mundo ver esse vídeo, e se inspirar também, todas as gravidinhas aí que você conhece, e os barrigozinhos de sopa também. Para esse vídeo ter bastante visualização, e eu gravar a parte 2 com mais ideias de fantasias, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, e bom carnaval! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho